Nos dias atuais, o gigantesco universo dos animes está se tornando cada vez mais popular. A cada ano que se passa, diversos novos animes são lançados, sendo um melhor do que o outro. E em meio a tantos lançamentos, muitas pessoas se perguntam onde pode assistir e ter acesso a esses animes. Se você quer descobrir como e onde assistir animes como One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e muitos outros animes, esse é o vídeo perfeito para você, pois aqui eu mostrarei uma plataforma oficial, que você poderá ter acesso a esses animes gratuitamente. E o melhor de tudo, esse é um serviço de streaming licenciado e completamente legal, ou seja, sem nenhuma pirataria. Ao assistir animes nessa plataforma, você estará consumindo um conteúdo oficial, apoiando diretamente o crescimento e a distribuição dos animes aqui no Brasil. E claro, antes de apresentar essa incrível plataforma, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E indo direto ao ponto, a plataforma que eu estou me referindo é a Crunchyroll. E para quem não conhece, a Crunchyroll é um serviço de streaming oficial e unicamente dedicado a animes e mangás. Muitas pessoas não usam essa plataforma por ela ser paga, mas aqui eu trago uma boa notícia para vocês. A Crunchyroll sim, continua sendo a plataforma paga, até porque ela precisa desses recursos para se manter. Porém, felizmente, eles disponibilizaram também a versão gratuita da plataforma. Ou seja, se você não tem como pagar para assistir animes, você poderá estar assistindo gratuitamente pela Crunchyroll. E bem, a Crunchyroll é uma plataforma que você pode estar usando tanto pelo celular quanto pelo computador. Primeiro, eu vou mostrar como é que se abre pelo celular. Como você pode ver, eu estou aqui com o meu celular aberto. Eu vou abrir a Apple Store. Para mim, é a Apple Store porque eu uso o iPhone, mas se você está pelo Android, é só abrir a Play Store normal que vai aparecer. Aí aqui, você pesquisa por Crunchyroll, desse mesmo jeito que eu estou escrevendo aqui. E o primeiro que aparecer já é a plataforma oficial. No caso, está aqui a foto do Eren. E aqui está o aplicativo. Eu não vou baixar porque já está baixado, né? É só abrir. E ele é um aplicativo muito rápido porque ele usa pouca internet. Então, você não vai ter problemas com lentidão. E aqui você pode ver que já está aqui os títulos disponíveis. Tem aqui Jujutsu Kaisen, One Piece. Se você quiser pesquisar também por algum anime, por exemplo, Fullmetal ou Alchemist, está aqui. Você pesquisa que vai mostrar aqui os episódios disponíveis para você assistir. E se você está pelo computador, também é muito simples. Basta você abrir seu navegador e escrever na barra de pesquisa crunchroll.com. E ao clicar, você já vai ser direcionado automaticamente para o site oficial da Crunchyroll. E como você pode ver, a interface é bem parecida com a do celular. Ela foi feita realmente para ser parecida. E aqui também está todos os títulos que você pode estar pesquisando. Dá para você colocar o tipo de anime que você quer assistir. Dá para abrir a aba de mangá e etc. A única ressalva é que durante os episódios, vão passar alguns anúncios rápidos. Mas fora isso, não terá nada para atrapalhar. E mesmo contendo anúncios, vale muito a pena assistir animes pela Crunchyroll. E o motivo para isso são diversos. O primeiro de todos é o que eu falei no início. A Crunchyroll é uma plataforma oficial. Então sempre que são lançados novos episódios dos animes, eles chegam primeiro na Crunchyroll. Além disso, as legendas são completamente fiéis ao que está sendo dito. Até porque é a tradução oficial. Diversas vezes, plataformas piratas fazem legendas erradas dos episódios. E isso acaba distorcendo muita coisa do que está acontecendo no anime. Outro grande benefício da Crunchyroll é justamente a quantidade imensa de animes que ela possui em seu catálogo. Para vocês terem noção, eles possuem mais de mil animes disponíveis para assistir. E o melhor de tudo é que esses animes são separados por gêneros. Ou seja, se você quer assistir um anime sobre esportes, é só colocar lá que a plataforma vai mostrar diversos títulos. E um detalhe interessante é que os animes mais famosos estão disponíveis na Crunchyroll. Por exemplo, aqui na aba de esportes, você pode ver que tem Blue Lock, Haikyuu, Kurokundo Basquete. Ou então, se você for abrir a aba de Shounens, que é onde ficam os animes mais famosos, pode ver que aqui tem One Piece, Jujutsu Kaisa, Demoleia, Chainsaw Man e etc. E outra grande vantagem de usar a Crunchyroll é que ela não possui apenas animes em sua plataforma. Se você quiser ler e conhecer novos mangás, é só abrir a aba que você irá se deparar com diversos títulos. Infelizmente, eles ainda não possuem os direitos dos mangás mais famosos, como o de One Piece, Jujutsu, Chainsaw Man e etc. Até o momento, eles apenas disponibilizam acesso a alguns mangás menos conhecidos. No entanto, ainda assim tem títulos conhecidos disponíveis, como o próprio mangá The Gage Impact, que é um dos jogos mais conhecidos do mundo. Se você gosta de mangás, com certeza vale a pena dar uma olhada. E é como eu falei no início, mesmo a Crunchyroll sendo a plataforma oficial, ela disponibiliza isso tudo de forma gratuita. Isso é completamente inédito no meio dos serviços de streaming. É mais ou menos como se Netflix ou HBO Max disponibilizassem os seus conteúdos de forma gratuita. Isso provavelmente nunca vai acontecer. Então, se a Crunchyroll está fazendo isso, é bom aproveitar. Mas claro, se você tiver um pouco de dinheiro sobrando, os planos da Crunchyroll também são extremamente baratos. O plano básico deles custa apenas 15 reais, sendo com toda certeza o valor mais baixo dentre todos os serviços de streaming. E para melhorar ainda mais, a Crunchyroll ainda disponibiliza um teste gratuito de 14 dias, utilizando os recursos pagos da plataforma. Então, se você quer ver se realmente vale a pena ou não, assinar algum plano para usar a Crunchyroll, com toda certeza vale a pena fazer esse teste. E por fim, o último e maior benefício da Crunchyroll é justamente a sua confiabilidade. Aqui nesse canal, a minha recomendação sempre vai ser para não usar aplicativos piratas. Evite ao máximo essas plataformas piratas, porque elas são extremamente perigosas. Se você não tem dinheiro e quer assistir animes, use sempre a Crunchyroll, mesmo que tenha anúncios durante os episódios, pois ela é um serviço de streaming oficial. Essa plataforma é sem dúvidas a melhor para assistir animes em todo o mundo. Mas agora eu quero saber de você qual aplicativo você usa para assistir anime. Netflix, HBO, Crunchyroll. Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Ainda mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!